Pergunta, quero cortar o carboidrato, é uma boa? Resposta, não é uma boa, isso é perigoso demais, muita gente tem ouvido falar de fazer low carb ou então dieta cetogênica, cara, isso tem que ser feito com acompanhamento, tem que ser algo muito bem pensado e planejado, simplesmente cortar carboidrato é algo muito arriscado, ainda mais quando a pessoa pensa num pedal e tu tem muito desgaste físico, a fonte de energia principal para quem pedala são as fontes de carboidrato, então cortar carboidrato, e ainda mais falando de pedal especificamente, é uma péssima ideia, vai ter lesão, vai ter desgaste físico, não faça isso.